Fala galera, Espíritos aqui e sejam bem-vindos de volta ao Guido Iniciante. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de dano que tem nesse jogo pra você ficar bem por dentro aí de como que funcionam essas mecânicas. A primeira coisa importante que você precisa saber é a diferença entre attacks e spells. Attack gems possuem seus danos calculados em relação ao base damage, base critical strike chance e base attack speed da arma. Eles se beneficiam principalmente de local modifiers, ou seja, modifiers que estão relacionados a attacks nos explícitos da arma, mas também se beneficiam de global modifiers. Spells possuem base damage, base critical strike chance e base cast speed nas próprias spell gems. Elas se beneficiam de global modifiers relacionados a spells no explícitos da arma. Outro fator importante é a accuracy ou precisão dos seus attacks, senão você pode rar os seus hits e não dar dano. Hoje em dia é bem fácil de pegar 100% de accuracy, então fique tranquilo pra attack skills. Já spells tem 100% de acerto, então nem precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Independente de como seu personagem está infligindo dano, se é por attack ou por spells, existem 3 tipos principais de dano. Dano físico, dano elemental e dano chaos. Cada tipo de dano pode ter o seu dano reduzido com diferentes formas de mitigação. O dano físico é mitigado com armor, o dano elemental é mitigado com elemental resistance e o chaos damage mitigado com chaos resistance. Cada tipo de dano também possui estereos ailments, que são nada mais nada menos que debuffs provocados pelo dano causado ou por mecânicas do seu personagem. Pra simplificar, não vou entrar nos cálculos de como cada um funciona, mas atualmente os estereos ailments que possuímos são. Bleeding é do tipo de dano físico e pode ser infligido somente por physical damage de attacks. O hit que causou o bleeding é utilizado na base de cálculo e este dano é causado ao inimigo como physical damage over time. Inimigos que estão se movimentando acabam tomando mais dano de bleeding. Pode estar relacionado a physical e chaos. O dano causado pela combinação desses dois tipos é utilizado na base de cálculo e causado no inimigo como chaos damage over time. Ele pode ser destacado múltiplas vezes no mesmo alvo. Para o elemento de fogo possuímos o ignite, onde o inimigo queima por alguns segundos tomando fire damage over time. E também possuímos o scorch, onde o inimigo pode ter suas resistências reduzidas em até 30% baseado no fire damage que ele tomou. Para o elemento gelo possuímos o chill. Danos de gelo sempre infligem chill, que reduz todas as velocidades de ação do personagem em alguma porcentagem. O freeze vai ser causado dependendo do dano de gelo que você causar no inimigo. Podendo então congelar o inimigo e inibí-lo de causar qualquer ação ou se movimentar ou até mesmo causar dano. E por último temos o brittle, que os hits tem um pouco mais de base e critical strike chance contra os inimigos que estão brittle. No elemento de raio ou lightning possuímos o ailment shock. Que vai fazer com que todos os danos de todas as fontes sejam aumentados em até certa porcentagem. Baseado no dano de lightning que você causou no inimigo. E por fim possuímos o sap, onde os inimigos vão dar less damage, menos dano, até uma certa porcentagem baseado no dano de lightning causado. Critical strikes podem auxiliar na aplicação de elemental ailments, uma vez que o dano crítico é acrescido de critical strike multiplier. Consequentemente seu dano será maior e você atingirá de forma mais fácil a porcentagem necessária para que o mob fique com o status ailment. E por último eu gostaria que você soubesse a diferença entre increased e more, porque é muito utilizado no dia a dia de quem está jogando o Path Exile. A pessoa geralmente sabe que more é melhor que increased, mas aqui eu vou te mostrar o porquê. Vamos supor que você tem aí um dano base de 100 e você vai ter 3 pontos na sua passive tree que dão increased damage. 1 de 30% e 2 de 20% cada um. O increase funciona de forma aditiva, então o valor final do seu dano pode ser representado e calculado da seguinte forma. Agora vejamos o more. Se você tiver igual ao exemplo anterior, um base damage de 100 e 3 nodes ou 3 formas de more damage que sejam 30%, 20% e 20%, o valor final calculado do seu dano pode ser representado da seguinte forma. Como você pode observar, o valor final obtido com os cálculos de more é superior ao valor final obtido com os cálculos de increased. E da mesma forma, se o cálculo fosse feito com reduced e less, a única diferença seria que o valor final obtido com less seria inferior àquele com reduced. Caso você esteja interessado em saber como que funciona o cálculo englobando increased e more, eu vou deixar ele aqui para você ver. Mas sabe que o importante aqui é saber que more é mais importante que increased. No próximo vídeo vamos ver um pouco mais sobre o sistema de trade, como que funciona a economia do POE e os aplicativos que você pode utilizar para facilitar a sua vida.